Pessoal, vou dizer um negócio para vocês. Não está fácil achar um pé de Marcela por aí para tirar um chazinho. Está complicado. No lugar onde sempre tinha, não tem mais um pezinho de Marcela. Nenhum pezinho. Vamos continuar procurando. A ver se a gente acha alguma coisa. Olha aí o sozinho que bonito que está aqui. Está show o sozinho aqui. Bem bonito. Vamos ver se a gente acha em um outro lugar. Um pezinho de Marcela para tirar um chazinho de manhã cedo. Olha ali, gente. No fim a gente acha. Nem sempre elas estão erradas em procurar um lugar assim. Esse aqui é o lugar que tem que ir para procurar chá de Marcela. Olha, aqui tem um pé. Ali eu tenho um pezão bem grandão. Ali, olha. Aqui, olha. Bem bonito. Vamos colher um pouquinho. Esse aqui ainda dá para colher. Dá para tirar um pouco. Vamos lá. Fazer a colheita. Manter a tradição. Trouxe meu saquinho junto. Manter a tradição da colheita da Marcela. E é sempre importante lembrar para vocês. Nunca tirem tudo dos pés de Marcela. Sempre deixa um pouco para a semente cair no chão. E no ano seguinte dá a Marcela de novo. Vim aqui com um saquinho. Vou botar no saquinho. Vou deixar esse aqui que já está velho. Passado mesmo. Vou catar nesse outro pé aqui um pouco mais. Olha aqui. Aqui tem mais um bonitão. Esse aqui está bonito, gente. Olha só. Aqui tem bastante. Aqui tem mais um. Aqui tem bastante, Marcela. Bastante, bastante mesmo. Dá para fazer um chazinho bom. Lembrar. Sempre deixar um pouquinho para o ano que vem. Olha aí, pessoal. Tem muito chá de Marcela aqui. Já colhi um pouco. O restante eu vou deixar. Como choveu, está bem molhado aqui. Vou deixar para vir colher outra hora agora que eu sei onde é que tem. Mas a tradição a gente mantém. Olha que bacana. Acho muito importante manter essas tradições. E faz parte da nossa vida. E a crença de que o chá colhido na sexta-feira santa, com o sereno, antes de sair o sol, ele tem um efeito melhor. Hoje, agora já é quase 10 horas da manhã. Não tem sol. Está molhado da chuva, do sereno. Então, deve estar valendo. Se você fez a sua colheita hoje, conta aí para a gente como é que foi a sua colheita e se você achou chá de Marcela. Então, vamos lá.